Olá pessoas, tudo bem com vocês? Salve, salve. Caramba, eu bati de verdade hoje. E aí, meu povo? Tudo certo? Tudo resolvido? Tô aqui com o meu estabilizador, que é muito estável, como vocês podem notar. E, ai, nossa, eu tô já cansada de cedo, porque eu já fiz exercícios hoje. Eu acabei de tomar banho, né, meninas? Tudo bom? Deixa eu colocar vocês no tripé, pra facilitar a minha vida. Pronto, botei vocês aqui num tripé. Gente, vlog do nada, pra variar, né, que esse janeiro, esse fevereiro, vai ser só isso. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, diz aí pra gente como é que tá. Fala pra gente que tá da hora, por favor. Então, eu já me exercitei hoje, já tomei banho. E aí, agora eu vou fazer a minha skincare, meninas. Tudo bom? Nossa, essa luz tá muito, né, qualquer coisa. Peraí. Deixa eu abrir a cortina e eu já falo pra vocês o que que eu estou passando no meu rostinho. É, né, continua a mesma coisa. Não mudou muita coisa, não. Se eu virar pra cá, assim. Aí fica um pouco melhor, né? O que que vocês acham? Tô aqui tonificando o meu rosto. Eu uso esse tônico aqui da Belcol, ou Belcol, não sei como é que fala. Mas Belcol não parece outra coisa? Ó, e ele é meio verde. E ele é bem, bem líquido. É uma aguinha, né? E aí eu ponho na mão e esporro assim no rosto. Aí eu tô olhando pra mim, mas eu tenho que olhar pra vocês, né? Oi, tudo bem? Letícia, né? Eu tô gravando esse vídeo no domingo, então significa que amanhã tem Big Brother. Mas esse vídeo só vai ao ar? Não sei quando. Então é isso. Parou um caminhão aqui na frente de casa, que é bem bom, graças a Deus. Que faz bastante barulho, né? Dá aquele ar de tranquilidade quando a gente faz skincare, é ótimo. Eu também uso esse hidratante aqui da Salve, que ele me lembra muito um hidratante também que eu usava, que é o da Principia. Ele é bem gelzinho, transparente, sem cheiro. E ele é bem, bem gostoso e eu passo no rosto todo. Esse barulho era do portão fechando. Nossa, muita tranquilidade, muita calma, graças a Deus. Só liguei a câmera pra papiar mesmo com vocês, nada demais, assim, tipo, Ai, gente, eu vim fazer aqui skincare rapidinho e vim conversar com as minhas amigas, me atualizar das fofocas, me contem tudo. Sério que o Marcinho fez isso? Eu vou colocar esse hidratante labial aqui, também da Salve, que é muito bom. Eu fiz uma publicidade pra Salve no ano passado. Vocês ouviram o barulhinho de peito que veio? Ai, meu Deus. E aí eles me mandaram todas as linhas. Esse vídeo aqui não é uma publicidade, mas como eu ganhei todos os produtinhos, meninas, tudo bom? Eu resolvi, deixa eu selecionar aqui a câmera pra me seguir, que a gente vai pra outro cômodo agora. Eu resolvi começar a usar algumas coisas. E eu gostei bastante do hidratante. Gostei do hidratante de rosto, né? Gostei do hidratante labial. E também do Serum Antiacne, que inclusive foi o que eu fiz publicidade pra eles. Ai, mudei de cômodo, porque ainda falta o protetor celular que tá aqui em cima no meu quarto. Eu tô no quarto dos meus pais, porque o meu quarto, gente, ele tá muito bagunçado. Eu não vou mostrar ele hoje pra vocês. Ó, peraí que eu já venho, eu vou buscar o protetor celular. Ai, para de me seguir, você é obcecada por mim! Obcecada! Nossa, eu bati com tudo na porta. Eu uso esse filtro celular aqui, meninas, tudo bom pra vocês? E eu gosto muito dele, porque ele não me deixa acinzentada, muito menos branca. Afinal de contas, né? Sou pretinha. Outro barulhinho de peido, hoje a gente tá que tá. Esse filtro celular, eu acho ele muito, muito gostoso. Porque, ai, ele tem uma textura boa. Apesar dele ser em creme, e hoje em dia eu tá gostando dos produtinhos mais... Igual o hidratante da Salve, por exemplo. que ele é transparentezinho e... Não sei como que chama isso, gelatinoso? Sei lá, enfim. Ainda a textura em creme do filtro solar me deixa com aquela sensação de... Tô completa agora. Certo é mesmo, graças a Deus. Ó, gente, esta é a minha pele! Deixa eu mostrar de frente aqui pra vocês. Ai, meu Deus, pra facilitar. Ó. Fica sequinha, não fica, tipo, sabe? Oleosa. Essa não é a oficial rotina que eu devia estar seguindo. É que eu esqueci de mandar fazer uns remédios em farmácia de manipulação, que a doutora Raíssa falou, né? Me recomendou. E aí, depois vai mudar. Então, por isso que tá saindo um vídeo super vlog, assim, sabe? Porque ainda vai mudar daqui. Tipo, eu acho que no meio de fevereiro eu já vou estar com outra rotina, então eu mostro com mais calma pra vocês. Mas uma coisa que eu queria falar também sobre pele, porque faz tempo que a gente não fala sobre pele, é que eu fiz um outro procedimento que eu não contei aqui pra vocês, que é um laser que eu esqueci o nome. Vou botar aqui na tela, né? Porque eu não lembro mesmo. Mas foram duas sessões de laser, que é uma sessão super tranquila, que quase não dói. Depois eu falo um pouco mais desse laser também pra vocês. mas ele também foi pra tirar um pouco de manchas e também pra agir de dentro pra fora. O peeling do Mar Morto eu fiz ralando a minha cara no tchan, né? E aí a minha cara descamou e saiu. Se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz o peeling do Mar Morto, que também eu acho que se chama peeling de Rosemary, alguma coisa assim, né? E aí eu vou deixar o link aqui em cima, aqui em cima, na verdade, pra vocês. Se você não viu esse vídeo, eu acho que vale a pena você dar uma conferida lá. E pra me dar um like, um view e um biscoito, né? Afinal de contas, eu sou perfeita. É, eu esqueci o que eu tava falando. Aí, o peeling do Mar Morto, a pele, ela descama, né? Então é algo superficial, é de fora mesmo, sabe? Já o laser que eu fiz, ele é pra agir de dentro pra fora. Então é uns jatos aí de laser que ela ataca na minha cara e aí desinflama a pele de dentro pra fora, sabe? Então, além de tanto o peeling do Mar Morto quanto esse laser, eles diminuírem, sim, as manchas, na verdade, esses procedimentos, eles são em busca de desinflamar a pele, sabe? O processo inflamatório da pele, que é o que causa a acne, aquelas acnes inflamadas e tudo mais. Eu até tenho algumas espinhas, não sei se vocês conseguem ver, tem uma aqui. Minha vizinha tá lavando o quintal, eu acho por isso que tá esse barulho de água aí. Eu ia militar, mas... Mas, enfim, as espinhas que surgem hoje em dia, elas são bem mais sutis. Então, os procedimentos, eles não vão acabar com todas as acnes, mas eles vão reduzir bastante e as que virão vão vir mais brandas, sabe? Gente, só queria falar um pouquinho de pele hoje com vocês. Esse é o estado da minha hoje em dia. Gosto muito de conversar com vocês sobre pele, pode ter certeza que esse ano a gente vai falar muito mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!